O que é o Chico? Ai que lindo que está o Miguel O Miguel O Miguel Tu não te deixou capar a cabeça Olha aqui Ai Mas tem graça que eu vivi todo mundo Porque a minha não está vindo Mas tem um lugar que está vindo Vámos 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 o o o o o o o Vá! Vá, está ao frente! Olhe bem! Agora sim! Vá, está ao frente! Vá! 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA